Nem todos aqui jogam futebol, põe um carnaval ou vivem em um vilarejo distante. Há mais de 6 milhões de pessoas no meu vilarejo. Aqui, como o trânsito é ruim, eu levo as pessoas para o trabalho. Há muito mais a ser visto no meu país. Vamos te mostrar o real Sud-Africa. O real China. O mundo. Vamos descobrir o mundo, uma pessoa em um tempo. Discovery Atlas, sete-se no 9 de outubro, apenas no Discovery Channel.